Fala moçada, aqui é o Tarsio e hoje a gente vai ver o WattFont. Ele é um bookmarked muito legal para a situação em que é preciso ou necessário ou simplesmente a gente quer explorar para descobrir quais as fontes usadas em uma página em um website. É muito legal, muito tranquilo de usar, eu vou deixar aí depois o link na descrição do vídeo, mas vocês vão que é muito tranquilo de usar. Olha só, aqui está o site dele e para os que usam o Chrome, vamos ver o seguinte, existe uma extensão para o Chrome para isso, então clicando aqui na extensão do Chrome, no ícone que ele indica, a gente vai ser redirecionado aqui para o WebStore e simplesmente clicando em usar no Chrome, ele vai ser instalado. Vamos clicar em adicionar aqui, prontinho. Vamos voltar aqui para o próprio site, só para a gente ter uma noção, aqui é um campo de teste que ele disponibiliza. Então aí você vai ver o pequeno ícone do WattFont e ao clicar ele já está em funcionamento. Quando você perceber que esse botão para sair dele apareceu no canto superior direito, você clica para sair, mas isso indica que ele está em funcionamento. Então olha que interessante, só de fazer o mouse hover aqui em cada tipo de fonte, ele já mostra para a gente, essa é uma fonte Museo Sans 1, essa é uma fonte genérica, serifada, Arial, Belo Pro, já dá para descobrir qual é a fonte que foi usada, ele busca no CSS para descobrir isso. e olha só que legal, essa é uma fonte Museo Sans que a gente está vendo aqui. Se a gente der um clique, ele abre uma caixinha com mais opções, ele mostra para a gente aqui o font family, como está, Museo Sans 1, Museo Sans 2, Helvetica e Sans Serif. Ele faz aí o fallback das fontes. A gente pode descobrir que essa fonte tem 21 pixels declarado e o line height dela é 27, alguma coisa. Ele mostra em pixels, está dando esse quebrado aqui, provavelmente porque está em porcentagem ou é M, só que como por enquanto a exibição dele é somente em pixels, ele fez essa conversão. Aqui a gente tem uma amostra de como é essa fonte aí nas diferentes letras, nas diferentes critérios e a gente consegue ver a informação de cor hexadecimal ou clicando RGB. Então aqui a gente consegue ver um e outro e caso você queira, clique em Tweet e você consegue fazer um tweet a respeito dessa fonte, entendeu? Tá lá, caso seja uma fonte muito maravilhosa que você queira, você consegue fazer isso. Então, dá para a gente clicar em vários aqui para testar, por exemplo, essa serife. Clicamos, olha só que interessante. Tinha sido especificado que primeiro seria Palatino, depois Geórgia e depois uma serife genérica. Como aqui no meu sistema não tem Palatino nem Geórgia, ele pegou essa serife. Mas o interessante é o seguinte, aqui a gente viu que essa já é Arial, clicando, ele abre uma nova janela para a gente, dá para a gente ver as informações também. Foi uma Ovetica New aqui, depois uma Arial, depois a serife. Como eu tenho Arial, ele colocou Arial. Aqui, mais uma por exemplo, uma é o Sans 1 e por aí vai. A gente consegue ver as informações de cor, RGB e hexadecimal tranquilamente com as mesmas opções. Caso a gente não queira mais que isso aconteça, depois de já ter pegado essas informações de fonte, aquele botão que eu havia mostrado inicialmente, a gente clica e sai. Pronto. Muito bom. E, melhor ainda, aqui ó, vou inclusive desinstalar, cliquei no botão direito, vou remover do Google Chrome. Removi, tudo bem. Por que isso? Existe um bookmark pra isso. Cliquei, tá aqui ó, o quadro da fonte, eu simplesmente vou arrastar pra minha barra, tá? Coloque aí, onde você preferir, onde você achar melhor, segundo a sua organização de favoritos e bookmarked e o efeito é o mesmo. Cliquei, percebam que o indicativo de que já está em funcionamento e eu tenho o mesmo efeito. Tá aí, as mesmas informações, tudo igualzinho à extensão do Chrome ou, se você preferir, extensão do Safari também ó, tá aí. Mas, é altamente indicado que você use o bookmarked, porque independente do sistema que você esteja, do navegador que seja o da sua preferência, você vai conseguir usar o webfonte tranquilamente e conseguir obter essas informações sobre as fontes que são usadas no site. Tá legal, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu! Tchau, tchau!